Bom, meus amores, é com essa alegria que eu começo esse vídeo. Nós já estamos chegando a 2020, né? Hoje é dia 31 de dezembro de 2019 e eu tô super empolgada, super feliz. Gente, tô com essa maquiagem e tal, que eu vou ensinar o passo a passo aí pra vocês. Fiz o cabelo, fiz a maquiagem e eu espero que vocês gostem. Mas antes, eu quero agradecer o carinho de vocês, que vocês tiveram aqui o ano todo comigo, né? E que esse finalzinho de ano foi cheio de muita alegria aqui no canal, de muito vídeo. E eu sou muito grata e muito feliz pelo carinho de vocês. E se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Nava Faustino. E sejam todos muito bem-vindos, né? Eu amo o recadinho de vocês e deixa aqui nos comentários, né? Esse se arrume comigo se vocês gostaram, se vocês querem ver mais. O que é que vocês querem ver de conteúdo novo aí no canal em 2020. Porque eu vou fazer o possível pra trazer aqui pra vocês. Então é isso, vamos deixar dessa conversa e bora fazer essa produção toda aí pro final de ano. Bora lá, vamos começar essa maquiagem. Gente, eu vou fazer uma maquiagem assim bem brilhosa mesmo, né? Porque hoje eu quero tá assim do mano... Já começando a tomar meu champanhe aqui, né? Então vamos começar. Como eu falei pra vocês, eu vou começar essa maquiagem. Não, mas primeiro eu vou mostrar minhas unhas que eu fiz, ó. Terminei, gente. Essa aqui, ó. Essa aqui borrou um pouco, mas ficou bonita, ó. Tá vendo, ó? Ficou bonita. Eu tava gravando, gente, essa unha. E eu pensei que tava gravando. A câmera não estava gravando. Mas enfim, elas ficaram assim. Eu só borrei aqui porque eu fui fazer um bolo, terminei borrando. Mas eu acho que a ideia ficou bacana. Eu usei esses três esmaltes. Esse pretinho aqui, né? Da Kiko. Né? Usei esse aqui. Ele é Mil Purpurinas. Porque tem que brilhar, né? Final de ano e a gente tem que brilhar. Mil Purpurinas. Não afusca o meu bronze, que é o que eu fiz. Essa partezinha aqui, assim, ó. Não afusca o meu bronze. Então, esses foram os esmaltes que eu usei. E eu vou começar, como eu falei pra vocês, gente. Eu vou começar pelo olho, né? Porque qualquer coisa que derrame glitter aqui, a gente pode... A gente pode limpar direitinho. Então, bora começar. Vou usar essa paletinha aqui, gente, de corretivo. Mas que essa paletinha já faz muito tempo que eu comprei. Um site aí da China. Então, não vou me recordar. Não tem nome nenhum nela, tá? Mas é uma paletinha de corretivo. Eu vou usar esse aqui, tá? Ó. Eu vou acelerar e vou mostrando assim pra vocês, tá bom? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, minha maquiagem ficou assim, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer no cabelo, como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou colocar os apliques, como eu tô com um brincão e tudo, eu quero que ele apareça, né, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu vou pegar um pedacinho do cabelo, vou fazer só assim, mas aí eu volto mostrando pra vocês, vou trocar de roupa e venho finalizar o cabelo com vocês, tá certo? Então, mas minha maquiagem ficou assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 De mostrar o brinco E vocês podem ver O aplique A gente nem consegue ver Eu consigo misturar ele Então gente, é isso Já agradecendo o carinho De vocês, desejando feliz ano novo Cheio de muitas bênçãos Muita alegria E que vocês continuem aqui me assistindo Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez Eu me chamo Nalva Faustino Então não deixa de se inscrever no canal Que tem bastante conteúdo Como eu falo, sempre tem conteúdo novo Inclusive esses apliques aqui Quem me acompanha já sabe que eu uso Que eu tenho um pouquinho de cabelo Então é isso Não deixa de comentar o que você achou E agora eu vou colocar a bruma Que eu esqueci Vou colocar também esse perfume Que vocês já viram no outro serrame comigo Que é um cheirinho bem gostoso Assim para a noite Fica muito legal E ainda não satisfeita Gente, não satisfeita com o brilho Eu vou colocar esse brilho aqui Um pouquinho aqui assim Porque a gente pode Né minha filha A gente pode Vou colocar aqui um pouquinho Pronto A gente pega um pouquinho assim Do brilho Faz assim E faz assim Não sei se vai dar para vocês Ver assim É bem sutil mesmo Tá vendo É um brilhozinho bem A gente bota mais um pouquinho Porque como hoje É final de ano A gente quer brilho Ó Vou passar bem direitinho aqui Pra você dar uma olhadinha Fica uns Fica bem pouquinho O brilho Porque hoje é festa E a gente pode Minha amiga Olha só Tá vendo Um pouquinho Que tá vendo Que tá aqui E fica muito Muito bonito mesmo Você pode passar na perna também Né Então fica muito bom Tá vendo Esse brilho É tudo de bom Pronto Agora gente Eu vou para ali Para o espelho E vou mostrar O look completo Tá Ó Um beijo E vamos para o nosso look Bom meus amores Vamos para o look completo Coloquei esses brilhos aqui Ó Bem bonito Ó Né Porque hoje eu quero É brilhar mesmo Né Começa o ano brilhando Né Fica bem bonita mesmo Coloquei essa camisetinha aqui Que já faz tempo Que eu não usava ela Eu comprei ela Numa viagem lá Em É Em Natal Né E ela tem essa partezinha de rim Desse detalhe aqui Nas costas também tem Eu achei ela muito bonita Coloquei com esse cinto aqui Essa saia também Gente Eu tenho Já faz muito tempo Que eu tenho essa saia Só usei uma vez Né Porque eu acho ela um pouco transparente Mas como a blusa é grande aqui Tá vendo Ó Eu vou ficar em casa Vou jantar Vou curtir ali Então É O look ficou assim Ela tem essa barrinha Ó Ela tem essa barrinha aqui Que eu acho bem bonita Bem assim Cara de final de ano mesmo Nos pés Eu coloquei essa sandália Que eu ia colocar Gente Eu comprei essa sandália Pra usar No outro look Né Do Natal Terminou que Não deu certo Né Não ficou legal com o vestido Aí eu tô usando ela Agora Bem confortável Ó Bem confortável Eu achei ela muito bonita Então gente É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dê se você gostei Se inscreva no canal Ativa aí as notificações Pra não perder nenhum vídeo E deixa aqui nos comentários Qual os vídeos Que você quer Pra 2020 Possível pra fazer Tá certo Mas Por hoje Eu quero desejar a vocês Um feliz ano novo Né Tudo de bom Na sua família Na sua casa Que seja um ano assim Bem produtivo E bem bacana Pra todos nós Né Então ó Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Feliz ano novo Amores Eu vim compartilhar com vocês Um jantazinho assim Super delicioso Que eu fiz Por isso Que eu borrei aquela unha Né Eu fiz gente Um purezinho de abóbora Eu fiz esse tomate aqui Que é super delicioso Assim Esse tomatinho assim Na água Sal Fica muito delicioso Essa carnezinha assada Esse é um É um Pernil É um pedacinho de pernil Né Tá aqui ó Bem bonito E eu queria compartilhar com vocês Ó o bolo Que eu fiz Esse bolo gente É super delicioso E se vocês quiserem Depois é claro Que eu vou fazer A receitinha dele Porque é muito Muito bom Ele é um bolo De rolo E a minha mesa Ficou assim Um feliz ano novo Pra vocês Que Deus abençoe vocês É isso Tchau 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 E assim ficou pronto.